Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham no Rádio Rio de Janeiro. É com muita satisfação que damos início ao programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata da saúde, saúde do corpo, saúde da mente, saúde do espírito, saúde emocional. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, doutora Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você, caros ouvintes, como é que você está? Como é que vocês estão? Eu imagino que nossos ouvintes, depois de tanto tempo de programa, continuam refletindo com a gente como a saúde é um assunto muito amplo, né? São muitos ramos para a gente pensar, muitas situações que envolvem a saúde. E a gente, assim, de uma forma ou de outra, acaba que com a questão da pandemia, tem alguns assuntos que acabam ocupando mais o nosso dia a dia, né? Acabam ocupando mais o nosso objeto de estudo, a nossa percepção. Então, agora, por exemplo, é uma época em que se estuda muito o estresse, se estuda muito como manejar o estresse, como dar conta dele, né? Então, são várias. Acaba ficando que a gente vai lendo, vai buscando, vai fazendo a correlação, lê uma mensagem, assim, caramba, a ciência está dizendo isso, o espiritismo também está dizendo isso, olha que legal. E aí a gente vai construindo, né, Roberto? O estresse sempre foi um tema presente em todas as discussões e ele só veio ampliando. E agora, com a pandemia, embora as pessoas estejam em casa e a gente não sente como pensa que em casa se descansa mais, mas a gente tem reparado que não, esses momentos em casa não reduziram o nível de estresse das pessoas, pelo contrário, em algumas situações, né? Aumentou o nível de preocupação, o número de preocupações, a pressão, as pressões econômicas, a pressão para o trabalho, a pressão de dar conta agora de trabalhar em casa, cuidar da família e sem as redes de apoio externas que nós tanto tínhamos, sem o movimento espírita, assim, os centros espíritas. Então, tudo isso exige que a gente reflita ainda mais como lidar, né, com os manejos de estresse. É, e a gente vem buscando cada vez mais recursos, né? Profissionalmente, particularmente, eu estou numa fase em que eu estou sendo muito chamada para falar sobre o manejo do estresse, né? Sobre o impacto do estresse sobre a criança, sobre o adolescente, como é que você dá conta do estresse? E, ao mesmo tempo que isso é gratificante, porque a gente tem que entender que as coisas não são profecias na nossa vida, né? Ah, todo mundo vai ficar estressado, todo mundo vai adoecer, não. Uma parte das pessoas vai, sim, ter um impacto grande na saúde sobre isso, mas uma outra parte das pessoas tem condição de se prevenir e minimizar o impacto desse estresse. Então, eu acho que isso é muito importante a gente pensar que não é uma profecia de que as pessoas todas vão adoecer de ansiedade, depressão, agora nesse pós-Covid, nessa fase em que se alonga a quarentena para alguns, outros estão obrigados a voltar. E pensando no futuro, né, no pós-Covid, nos impactos sobre a saúde mental. Então, a gente precisa entender que uma previsão, né, de um futuro, de que vai aumentar o número de problemas de saúde mental, essa é a previsão, né, que se faz de ansiedade, ela é uma previsão estatística, mas ela não precisa ser uma profecia sobre a nossa vida. E eu acho que isso é muito legal quando a gente está estudando o manejo do estresse, como lidar, e isso tudo em conjunto com a espiritualidade. Ana Rosa, muita gente ainda subestima o estresse, ainda tem gente que acha que isso é uma coisa, eu diria assim, uma frescura. Diz pra gente, então, com definição da área de saúde, o que é o estresse, qual é o impacto do estresse sobre a nossa saúde? É, o estresse, ele é uma resposta do corpo, né, e quando eu falo corpo, engloba tudo, engloba a parte física e o emocional, porque o emocional também tem a ver com o físico. A gente acha que o emocional é uma coisa, assim, que está desconectado do físico e não é. Então, é uma resposta do corpo a uma situação que o corpo interpreta, assim, como risco, como perigo, né, uma situação que demanda uma maior atenção. Então, no nosso passado, na nossa história, né, lá na época dos homens nas cavernas, de tudo isso, era, foi natural que a gente fosse fazer uma adaptação ao estresse. Por quê? Porque você tinha perigos, né, você tinha que dar conta da sua sobrevivência, e o homem vem se adaptando ao longo dos milhares de anos com relação a isso. Mas, se a gente for pensar, né, a gente não ficava, antigamente, todo o tempo, digamos assim, caçando, ou todo o tempo tendo que vigiar, né, existiam momentos de caça, e aquilo alimentava, se tinha um repouso, depois se voltava a caçar, e hoje, na nossa vida moderna, é como se a gente estivesse caçando o tempo inteiro, né, se caçasse uma luta pela sobrevivência o tempo inteiro. Então, você tem as questões relacionadas, principalmente nas grandes cidades, né, o trânsito, que aí você tem que ficar alerta em relação às questões do trânsito, o engarrafamento, que gera um nível de estresse. Você tem as questões da violência, que as pessoas têm medo de determinados lugares, de determinadas situações. A gente tem as contas para pagar, né, e aí você precisa dar conta daqueles seus compromissos financeiros. E aí vão questões com a família, as questões com o trabalho, então você, preocupação, às vezes, de perder o emprego, ou estar, né, se preparando para assumir maior responsabilidade, um outro tipo de cargo. Então, existem várias situações na nossa vida que demandam a nossa atenção e que muitas vezes são muito importantes. Acaba que não é uma só que é importante. A família é muito importante, o trabalho é muito importante, a conta dos compromissos é muito importante, e a gente vai, como se a gente fosse acumulando ao longo do dia, essa resposta a esse fato, né, que desperta essa resposta do nosso corpo. O que acontece no nosso corpo quando a gente tem uma situação assim? Então, antes de você falar sobre os impactos, e você mencionou também algo que para mim me chamou muita atenção, que você é chamada para falar sobre os impactos do estresse na vida das crianças, da educação. Então, hoje, a gente, antigamente, também sentiu uma ideia de que era um problema que só os homens de negócio, né, só os grandes políticos, né, aqueles homens, assim, que tinham que tomar grandes decisões de política, de bolsa de valores é que sofriam o estresse, né. E hoje a gente vê que a dona de casa, que o idoso, que a criança, todo mundo pode ser vítima do estresse, né. Então, esclarece para a gente isso na hora de falar dos impactos também. E sempre tem o estresse que é normal, isso eu também ia dizer, né. A gente não tem como viver sem estresse. Por exemplo, a criança pequena. Imagina você, que a criança é uma mamadeira, né, ou não sei. E aí ela tem que começar a mastigar a comida e engolir. Quando ela começa a mastigar o alimento novo, aquilo é um esforço diferente. A criança que não andava e começa a andar e cai, porque começa a falar e está se esforçando para repetir o que ouve, para que as pessoas possam entendê-la, tudo isso demanda um estresse, né. Tem um grau de esforço ali de você sair da sua zona de conforto, de você investir a sua energia, em ganhar uma nova habilidade. Isso é o estresse natural. Esse estresse do dia a dia, existe o estresse normal, digamos assim, que o nosso corpo aguenta, que até estimula a gente a seguir em frente. Só que existe o que a gente chama de estresse tóxico. E esse que é o problema. É quando o estresse ultrapassa a capacidade do nosso corpo de dar conta dele. Ou seja, o estresse, ele às vezes é tão forte, ou dura por tanto tempo, que ele acaba vencendo a capacidade do nosso corpo de resistir, de conseguir acomodar as coisas. E aí, esse estresse tóxico, o que que ele faz? A gente tem alguns hormônios que vão, né, o nosso corpo vai liberar, principalmente o cortisol, que é um hormônio para dar energia para a luta, para você poder correr, para você poder lutar. Só que isso é para ser só de vez em quando. E a gente acaba fazendo isso todo dia. E aí, isso aumenta o açúcar no sangue, isso aumenta a questão do ganho de peso, isso aumenta a pressão, diminui a circulação saudável, de sangue no cérebro, e aí prejudica a memória, prejudica a concentração. Então, o estresse, ele vai prejudicar o nosso coração, a nossa digestão, ele vai prejudicar a nossa capacidade de raciocinar de forma clara, a nossa atenção, a nossa memorização. Isso são só alguns aspectos que a gente fala fora, acabar gerando ansiedade, distúrbios do sono, hormônio, distúrbios gastrointestinais nas pessoas com colo irritável, com gastrite. Então, o estresse, ele, na verdade, ele tem uma medida. A gente também não vive, a gente também não foi criado na natureza para viver o tempo todo parado no conforto. A gente foi criado para estar em atividades e vencer desafios. Mas esses desafios têm uma medida da nossa biologia, têm a medida da nossa saúde. É isso que a gente não pode perder de vista. Então, ele tem esses impactos no nosso sistema imunológico, tornando o nosso organismo mais frágil, mas ele também tem impacto também nas nossas relações. A gente normalmente já passou por situações em que a gente diz assim, ah, desculpa, eu estava muito estressado naquele dia e tomei aquela determinada atitude ou eu falei daquela determinada maneira. Mas quando a gente está sob estresse praticamente 24 horas, as nossas reações começam a ser todas influenciadas pela ansiedade, pela pressão, pela essa reação, pela agressividade, pelos impulsos. Então, isso também influencia muito nas nossas relações, não é verdade? É. E isso é uma razão, assim, para a gente parar. É uma necessidade também de autoconhecimento, né? E aí entra a questão da espiritualidade, entra a questão da doutrina espírita. é você parar para se perceber e a gente voltar a colocar as coisas no lugar que elas realmente têm. Nós somos espíritos imortais, ponto. Quando nós olhamos as coisas do ponto de vista da imortalidade, as coisas ganham outra dimensão. Então, às vezes, algo que me estressa demais hoje, ela, do ponto de vista do espírito, ela não tem valor nenhum. Valor nenhum. Então, às vezes, a gente está se desgastando, né? Gastando fluido vital, gastando tempo da nossa encarnação, que é muito precioso, com algumas coisas que não nos agregam e que não nos fazem crescer. Outras não. Outras a gente tem que colocar ali o nosso esforço, né? Tem que colocar... Eu me lembro muito de uma história de Ivone Pereira, e eu agora não vou me lembrar o livro. Se eu não me engano, recordações da mediunidade. Que uma pessoa que tinha sido um agricultor, ele ia desencarnar e aumentou, às vezes, assim, ah, ele vai desencarnar antes da hora. E aí, você pergunta, né? Então, é um suicídio inconsciente? Eles dizem não. Ele gastou, né? Mais energia do que estava programado, mas ele gastou fazendo o bem, se dedicando e se sacrificando pelos outros. Então, a gente tem que pensar sempre onde está a nossa energia, né? Enquanto isso, a gente vê o André Luiz, no livro Nosso Lar, um médico que desencarna por uma série de problemas de saúde, que ele poderia ter prevenido, principalmente como médico, e que é chamado de suicida, suicídio inconsciente. Então, a gente tem que pensar qual é o foco da nossa energia, qual é o foco da nossa atenção. Onde é que nós estamos colocando esse, digamos assim, esse depósito, né? Que é o tempo, a energia que a gente recebeu nascer nessa vida. E investir em coisas que realmente nos acrescentem, que nos agregue, para a gente poder chegar no plano espiritual, chegar ao final dessa encarnação, e essa encarnação ter sido proveito para nós espiritualmente, né? Então, a gente vai ter que ter um discernimento, porque existe um estresse que é natural da própria vida, do cotidiano, do ser humano. Existe algum estresse que a gente pode evitar, né? Que a gente pode tentar evitar e que a gente deve buscar mesmo evitar. E existem maneiras de como lidar com o estresse para que a gente possa estar, talvez assim, mais fortalecido ou mais atento, mais suave. Seria isso. Existem ferramentas para lidar com o estresse, para manejar com o estresse. Seria isso. Isso, isso. A primeira delas que a gente está falando aqui é o autoconhecimento, né? Conseguir discernir o que que vale e o que que não vale. O nosso, nossa energia, o nosso pensamento. É isso que a gente precisa pensar. Essa é a primeira coisa. E esse valor que as coisas têm, né? O que vale e o que não vale, depende muito da filosofia de vida que a gente tem. Se você, se a pessoa, ela é materialista, ela acredita que só tem essa vida, a chance dela acabar, digamos assim, investindo em algumas coisas imediatas, é maior. Se a pessoa acredita que tem uma vida após a morte, que ela vai poder retornar outras vezes, mas que ela vai colher no futuro aquilo que ela planta hoje, existe uma chance maior da pessoa fazer planos a média e a longo prazo. Então, abrir mão de alguma coisa hoje, porque pensando no futuro melhor. Ou até, digamos assim, investir em valores espirituais, em valores coletivos, que às vezes, quando a gente só acha que só tem essa vida, não consegue enxergar esse futuro. É claro, tem pessoas que são materialistas, que não acreditam em vida após a morte, são pessoas boníssimas. Mas esses espíritos são espíritos diferenciados. A maioria de nós ainda precisa racionalizar, entender as questões da vida após a morte, nem de causa e efeito, reencarnação. E assim, conseguir fazer um planejamento para essa vida que redunde em benefício para o futuro, que não redunde em prejuízo. Isso é uma coisa muito importante que a nossa filosofia de vida e que a religião, que a doutrina espírita nos traz, que é esse olhar de ter a vida que a gente tem agora, com o olhar de espírito imortal. E selecionar quais são as melhores escolhas para a gente fazer. Então, a gente vê que, e é muito gratificante pensar na doutrina espírita como uma doutrina terapêutica. Porque ter conhecimento de que a morte não existe, isso amplia a nossa visão, isso amplia as possibilidades de ações que nós podemos ter, o nosso posicionamento diante da vida, nos dando mais esperança. O Chico Xavier, ele ajudou um pai que, quando perdeu o filho, ele ia dormir todas as noites no cemitério, porque ele não conseguia ver sentido na vida. Então, a gente vai vendo como o ser humano ainda é muito frágil quando ele não tem essa visão de vida futura. Mas a gente também se preocupa muito, e o Divaldo tem falado muito isso, com os espíritas que já têm esse conhecimento, mas que estão deixando passar essas oportunidades. Não estão aproveitando o conhecimento que a doutrina nos dá, o consolo que a doutrina nos dá, para nós tornarmos pessoas mais ativas, mais esperançosas, mais produtivas, mais alegres. Então, existem uma série de ferramentas. Você já falou aí do autoconhecimento. A gente hoje trouxe aqui também uma mensagem da Joana de Angeles, que fala da meditação. A meditação, ainda do ponto de vista médico, ela tem sido utilizada como coadjuvante em muitos tratamentos, não é isso? Muito. Hoje, no consultório, eu falo muito com os pacientes, eu indico bastante que estão na meditação. Quem está aí nos ouvindo, a gente tem um grupo no CR, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que eu e o Roberto, a gente faz parte da equipe, é uma equipe de pessoas, né? Que está à frente desse trabalho, que a gente estava seguindo com Jesus, que desde início da quarentena, que faz, se envia exercícios de respiração, exercícios de relaxamento. Então, assim, tudo do ponto de vista da doutrina espírita. Então, a gente vê o seguinte, que tanto a medicina convencional, quanto, se a gente for ver, Joana de Anjos, Bidemana, André Luiz, tanto então, digamos assim, os nossos terapeutas espirituais, os nossos médicos espirituais, nos indicam a meditação como uma oportunidade de afaziguamento. Eu queria então, vou usar aqui, Beto, a primeira frase da mensagem, dessa mensagem de Joana de Anjos, né? A meditação é recurso valioso para uma existência sadia e tranquila. Olha, isso já vale o nosso esforço. Exato, né? A gente trouxe aqui uma mensagem do livro Alegria de Viver, da Joana de Anjos, de psicografia do Eduardo Miranda Franco, e ela é a mensagem do número 16, necessidade da meditação. Então, é isso que a Ana Rosa falou. A meditação é recurso valioso para uma existência sadia e tranquila. Através dela, o homem adquire o conhecimento de si mesmo, penetrando da sua realidade íntima e descobrindo inexauríveis recursos que eles agem inexplorados. Então, é algo que, assim, um auxílio que ele vem muito também de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. E você, assim, está descobrindo que você tem dentro de você capacidade, condições, qualidades que você não sabia que você tinha. Então, é um exercício que você faz respiratório, de acalmar a sua respiração, de dar um ritmo mais tranquilo à sua respiração. E no momento de estresse, você poder acalmar a sua respiração, isso diminui o batimento cardíaco, isso diminui aquela pressão que está subindo, isso diminui a adrenalina, o cortisol que está sendo liberado. Então, você tem condições de, sem o auxílio de remédios ou, digamos assim, de uma coisa fora, também modular, também analisar e ter um dia a dia mais tranquilo. Então, assim, existem pessoas que, inclusive, pelo tal nível de estresse, elas espalham muito estresse, né? Elas trazem muitas preocupações para as outras pessoas, elas se tornam pessoas, inclusive, até muito desagradáveis, né? No sentido de que, toda vez que você vai se encontrar com essa pessoa, ela te tira do seu próprio equilíbrio, né? Ela espalha desequilíbrio, né? Mas aí, a gente imagina que uma pessoa assim, ela poderia encontrar esses recursos para encontrar equilíbrio. O Jornal diz o seguinte, mesitar significa reunir os fragmentos da emoção num todo harmonioso, que elimina as fobias e as ansiedades, liberando os sentimentos que encarceram o indivíduo e possibilitando-lhe o avanço para o progresso. As compreensões e excitações do mundo agitado competitivo, bem como as insatisfações e rebeldias íntimas geram um campo de conflito na personalidade que termina por enfermar o indivíduo que se sente desagregado. Então, é importante que a Joana diz, né? Que essa competitividade, essa ansiedade, essa agitação, essa rebeldia íntima, essa insatisfação, ela gera um conflito que realmente só vai terminar em enfermidade, não é isso, Ana Rosa? A gente precisa entender que é exatamente o que a gente falou, essa competição. Essa competição pelo o quê? Qual é a competição em que a gente se envolve que realmente vai gerar um benefício espiritual para a gente no futuro? Quais são as competições sadias nas quais nós precisamos nos envolver? E quais aquelas que são apenas, digamos assim, valores muito passageiros, muito rasos da experiência humana? Muitas vezes a gente está competindo por coisas que são assim, muito, muito, muito rasas, mesmo do ponto de vista apenas da matéria, né? A gente está se competindo, eu vejo muito isso hoje nas mídias sociais, né? Por seguidores, por aprovação, por fotos, né? Hoje a pessoa se exalta, né? Se enaltecendo. E isso gera quase uma competitividade, né? O Roberto que é jornalista, que mais sobre essa parte de marketing que eu, eu vejo como isso gera uma angústia nas pessoas, né? Existe uma preocupação muito grande hoje de ganhar discussões, né? De sair vencedor, né? Eu me lembro muito da mensagem do Boa Nova sobre Joana de Cusa. Boa Nova é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. E Jesus diz o seguinte para Joana de Cusa, Joana, não discuta aquilo que não seja razoável. E essa medida do razoável é algo que a gente precisa ter sempre em mente, né? Porque exatamente quantas discussões, quantos embates a gente acaba entrando sem ser realmente razoável, sem ser importante, sem ser produtivo para o Espírito. E isso tudo, né? Tudo isso faz uma diferença. A gente também sabe, né? Que cada, inclusive, cada pensamento de estresse, mesmo quando a gente não toma uma atitude até, mas esse pensamento estressante também é prejudicial para o corpo e para o Espírito, né? É. E a gente acaba se envolvendo na discussão e se colocando espiritualmente, tanto com os encarnados quanto os desencarnados que estão ali também alimentando aquele ânimo, afirando os ânimos. Então a gente precisa se resguardar fisicamente e se resguardar espiritualmente, né? É. Aquela passagem de Jesus que diz assim, não atirai pédulas aos poços, né? Por que que nós vamos gastar o nosso tempo, que é muito precioso, gastar a nossa saúde, que é muito preciosa, a nossa energia, em discussões que não redundam em benefício real? Uma coisa é você entrar numa discussão, entrar numa, digamos assim, no esforço para defender algo que realmente vai redundar numa diferença. Mas às vezes são discussões de grupos de WhatsApp dentro de uma família, onde as pessoas acabam até deixando de se falar. Às vezes são piadinhas de baixo, né? Às vezes até baixa, digamos assim, vibração que vem em grupos de amigos. E aquilo gera uma discussão, gera uma vibração ruim, mal-estar. E depois quando você olha quantos minutos você perdeu da sua existência, que é tão preciosa, discutindo coisas que não te acrescentam em nada e às vezes até ao contrário, te endividam, agravam, né? Dívidas ou situações que você já traz. A gente vai agora para o nosso intervalo e a gente pede ao nosso ouvinte que continue conosco, porque a gente vai manter essa leitura da página. E esse assunto hoje está muito interessante, isso é muito importante. Mantenha que é conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta. Medicina e Espiritualidade. Você que está aí nos ouvindo, que está participando com a gente hoje desse programa, a gente está falando sobre estresse, sobre autoconhecimento, sobre meditação. Então, se esse assunto acrescenta para você, se esse programa de alguma forma traz para você alguma informação útil, ajuda a Rádio Rio de Janeiro, então, a manter o trabalho que ela faz. São vários programas sobre vários assuntos diferentes, a luz da doutrina espírita e a rádio chega em lugares que a gente nem imagina, por todo o Brasil e em outros países. Então, se você está aí nos ouvindo, entre em contato com a Rádio Rio de Janeiro, vem fazer parte do clube da fraternidade, doando o valor, se for dentro da sua possibilidade. Mas toda ajuda é importante para manter a Rádio Rio de Janeiro no ar. Não é isso, Roberto? É isso mesmo. Continuando aqui, ouvinte, hoje nós estamos falando sobre a meditação como uma ferramenta técnica de manejo de estresse e estamos nos baseando muito no texto do livro Alegria de Viver, da Joana de Anjos, da mensagem 16, Necessidade da Meditação. Continuando aqui o texto, a Joana fala o seguinte, A meditação enseja-lhe a terapia de refazimento, conduzindo-o aos valores realmente legítimos pelos quais deve lutar. Isso, Ana Rosa, é muito, muito forte, por exemplo, para os pais, quem tem filhos, adolescentes, e você diz muitas vezes, Filho, presta atenção se essa causa é uma causa que vale a pena você lutar. Quais são as suas bandeiras? Por que você deve lutar? Então, conforme as pessoas vão ficando mais amadurecidas, elas vão pensando, Poxa, quantas causas que não levavam a nada, quantas situações eu me envolvi, e realmente elas não eram mais importantes, na verdade. É, e nós também, falando assim um pouco mais para os adultos, né, às vezes a gente é capaz de olhar para trás e dizer assim, Caramba, investi meu tempo, minha energia agora. Então, não importa, a hora que se desperta é a hora do despertar. É a hora de arregaçar as mangas e fazer, porque é espírito imortal. Não importa a idade do corpo, o que importa é caminhar em frente. Então, a gente precisa, né, a gente precisa olhar sempre essas oportunidades de refazimento, oportunidades de repensar, né. A Joana fala de organizar as emoções, né, que estão assim soltas, e aí com a meditação você consegue organizá-las, harmonizá-las, e se liberar, né, dos conflitos, se liberar de uma série de coisas que não se acrescentam, que não precisam estar ali, porque conflito faz parte do crescimento, conflito íntimo, dúvidas, isso faz parte. Só que às vezes a gente está acumulando conflitos que não fazem parte da nossa, digamos assim, da nossa vida, da nossa história espiritual, estamos tendo necessidade acumulando, e a gente precisa ter espaço de refazimento, e a meditação dá isso. No parágrafo seguinte, a Joana falou uma coisa muito interessante, né, Roberto, que ela fala que não há necessidade de uma alienação da sociedade. É, eu ia pedir para a gente parar nessa frase, porque esse parágrafo tem muitas informações. Essa frase é uma frase que é... Eu vejo muito ela ser utilizada em diferentes contextos, e a gente tem que ter muito cuidado para não distorcer o sentido, né. Eu vejo, por exemplo, pessoas que gostam muito de se envolver em conflitos, em conflitos da política, em conflitos do cotidiano, que se estressam muito com tragédias, né, aquelas pessoas que repassam as notícias de tragédia, desastres de avião, elas repassam o tempo todo, o bandido tal está sendo procurado, repassam isso, e elas dizem assim, não, eu não posso ficar alienado. Então, é muito, tem que ter muito cuidado com a medida, não é, Ana Rosa, do que que é ser alienado e do envolvimento que a gente tem. Mas eu também queria te perguntar uma outra coisa. Em alguns momentos, a gente sabe que a gente não deve buscar uma alienação, mas em alguns momentos, em alguns casos, também são recomendados, inclusive, uma pausa, um distanciamento, inclusive, de tudo, não é isso? O ser humano chega numa tal crise que ele precisa parar, inclusive, realmente, se desligar de algumas coisas durante um período, não é isso? É, o que eu acho que a Joana quer dizer aqui tem a ver com aquela, digamos assim, imagem que se cria da pessoa que medita. Que a pessoa que medita é uma pessoa que está longe de tudo, isolada numa caverna, ou isolada num local específico de meditação, e que ela passa, então, a vida dela ali em meditação, né? Em meditação. Então, eu acho que, na verdade, o que a Joana está dizendo aqui é que a gente pode, no nosso dia a dia, incluir a meditação. Sem que a gente precise abandonar a nossa família, o nosso trabalho, as nossas atividades. A gente pode, dentro da nossa vida, incluir a meditação e conseguir praticá-la ali. O que o Roberto está falando também é muito importante, porque a gente, às vezes, tem excesso de atividade. A gente precisa ter, às vezes, espaços para dar uma pausa, respirar, se restaurar, se reorganizar e poder seguir. Isso é muito saudável. E, ao mesmo tempo, também, existem pessoas em outras religiões, em determinadas práticas, que a pessoa vai para o mosteiro, que ela vai viver uma vida de retiro, de contemplação, de silêncio, de meditação. Isso depende muito do que aquele espírito precisa e onde aquele espírito está empregando a energia dele. Na doutrina espírita, a gente sabe o seguinte, que você não precisa se retirar para que você possa, digamos assim, se iluminar. Existe um certo preconceito, porque, como a gente tem uma imagem, e é natural mesmo, porque vem das imagens dos monges budistas, que passaram a encarnação inteira dentro de um mosteiro meditando, e que só quem pode meditar é uma pessoa que está recolhida o tempo inteiro, distante da sociedade. E aí a gente traz essa proposta, exatamente a Joana vem trazendo, que a gente pode estar inserido numa vida comum, cotidiana, e meditar. Por isso que ela continua o seguinte, não se faz necessário uma alienação da sociedade, tampouco a búscula de fórmulas ou práticas místicas, ou a imposição de novos hábitos, e substituição dos anteriores para adquirir-se um estado de paz decorrente da meditação. Então não é somente aquelas pessoas que são religiosas, as setas, os monges recolhidos, retiro constante, 24 horas é que realmente podem meditar. Todo mundo pode meditar. Todo mundo, Rosa? Eu acho muito interessante quando a Joana fala isso aqui, porque ela fala o seguinte, não é necessário, ela fala X, Y, Z, alienação, práticas místicas, para o quê? Para se adquirir um estado de paz decorrente da meditação. Então pode ser que tenham pessoas que tenham encontrado um estado de paz decorrente destas práticas meditativas que a gente está falando aqui. Pessoas que seguem religiões, que vão para o mosteiro, que passam o resto da vida meditando, não podem ser pessoas que tenham adquirido esse estado de paz. Mas é para que a gente pense que não é só esse caminho que vai me permitir adquirir um estado de paz através da meditação. A meditação, mesmo para a pessoa que está no cotidiano, lidando com as questões da vida diária, mesmo essa pessoa, ela pode atingir um estado de paz decorrente da meditação. É isso que a Joana quer nos dizer. Então, para que a gente não acredite que não somos merecedores de vivenciar um estado de paz interior só porque a nossa meditação é uma meditação feita no nosso cotidiano, no dia a dia da vida. Essa é possível no dia a dia da vida. Se não, imagina, a gente tem tantas pessoas pessoas que conseguiram um estado de paz. A gente vê Chico Xavier, a gente vê Divaldo, a gente vê, quem leu Paulo Estevam, a gente vê como Paulo de Cárcer era cheio de conflitos, se afastou um tempo no deserto para se encontrar e voltou para a ação. Então, a gente vai vendo que a história da humanidade, de santos, de grandes pessoas que fizeram grandes benefícios à humanidade, grandes eventos, são pessoas que também no seu cotidiano conseguiram encontrar um caminho de paz interior e dar conta das suas atividades. A Joana, ela é muito humilde, muito poética nas palavras. Então, esses próximos parágrafos, eu acho que eles trazem um pouco da personalidade dela e da doçura. Ela segue falando dizendo o seguinte, algumas instruções singelas são úteis para quem deseja renovar as energias, reoxigenar as células da alma e revigorar as disposições otimistas para a ação do progresso espiritual. E aí, ela segue numa série de passo a passo. Ela começa dizendo o seguinte, nas dicas úteis dela, nas instruções singelas, A respiração calma em ritmo tranquilo e profunda é um fator preponderante para o exercício da meditação. Logo após, o relaxamento dos músculos, eliminando os pontos de tensão nos espaços físicos e mentais mediante a expulsão das ansiedades e da falta de confiança. Em seguida, manter-se sereno imóvel quanto possível fixando a mente em algo belo, superior e dinâmico. Qual o ideal de felicidade além dos limites e das impressões objetivas? Então, Ana Rosa, eu vejo que você sempre faz essa meditação conduzida, você diz à pessoa, respire, relaxa os músculos, vamos fixar o pensamento, você conduz o pensamento. Então, tudo isso faz parte de uma questão técnica, seria assim, né? É, eu faço a passo. Existem várias maneiras de você meditar, mas a respiração é uma das maneiras mais fáceis e mais simples da gente conseguir acalmar o nosso corpo e acalmar a nossa mente. Todo mundo respira, eu digo muito isso nas minhas meditações, quando eu estou falando sobre isso, todo mundo respira, porque às vezes a pessoa diz assim, ah, eu não sei respirar de tal jeito, daquele jeito que falam, respiração diafragmática, pranayama, e aí tem várias escolas. Tudo bem, a gente pode ler, se interar de outras maneiras e tentar praticar, mas nós respiramos. Então, a gente trabalhar com algo que a gente já faz é muito mais simples, às vezes, do que a gente começar, digamos assim, ah, vamos meditar olhando uma vela. É técnico assim, você fica olhando a vela e ninguém chega ali para ficar uma hora olhando a vela com a cabeça vazia se não tiver um passo a passo antes. Então, sempre o primeiro passo é a gente acalmar a respiração e se tornar amigo da nossa respiração. Eu falo muito sobre isso. A gente gosta de controlar a respiração e a gente tem que ser amigo da nossa respiração. A respiração é algo que quando a gente começa a se concentrar na respiração, eu, por exemplo, me venho em uma imagem de gratidão muito grande a Deus, porque é algo tão natural. O ser humano precisa do oxigênio para sobreviver e o oxigênio é um bem sem preço, ele é um bem gratuito e ele é interminável, infinito. Deus nos provê com esse oxigênio. É muito bonito isso. E a gente vê essa importância para o nosso corpo, porque a gente sobrevive um tempo grande, razoável, sem comida, um tempo bem menor sem água, mas sem ar, sem respirar são poucos minutos. A gente vai continuar aqui, a mensagem é um pouco longa, não sei se a gente vai ter tempo de ler toda, mas a gente vai tentar aqui continuar. Por esse processo, não, desculpa, esse esforço torna-se uma valiosa tentativa de compreender a vida, descobrir o significado da existência, da natureza humana, da própria mente. Por esse processo, há uma identificação entre a criatura e o criador, compreendendo-se então quem se é, por que e para que se vive. Não é o momento de interrogações do intelecto ou da meditação, é de silêncio. Mais uma vez, ela volta. Não se trata de fugir da realidade objetiva, mas de superá-la. Não se persegue um algo à frente antes, se harmoniza no todo. Não se aplicam métodos complexos ou conceitos ou conceitos racionais. Porém, se anula a ação do pensamento para sentir, viver, tornar-se luz. O indivíduo na sua totalidade medita, realiza-se, libera-se da matéria, penetrando na faixa do mundo extrafísico. Os pensamentos e sentimentos inicialmente serão parte da meditação, até o momento em que já não lhe seja necessário pensar ou aspirar, mas apenas ser. Ana Rosa, você que é uma ativista da meditação, esse parágrafo ele é assim, é muito gratificante também ver Joana de Andres retificando tudo aquilo que hoje, esse livro eu vou verificar de quando é, mas ele já é bem antigo, já deve ter pelo menos uns 20 ou 30 anos e a meditação cada vez mais novos estudos são publicados, os novos estudos vêm corroborando essas frases da Joana, não é verdade? É, você tinha me perguntado há pouco se todo mundo pode meditar, olha que legal que ela fala, que pensamentos e sentimentos inicialmente serão parte da meditação, ou seja, quando a gente começa a meditar é normal que venham pensamentos, que venham distrações, tem uma outra mensagem da Joana que ela fala que você vai sentir uma coserinha, você vai sentir um comichão, e aí você, o que ela fala para a gente? Atende com calma, né, então, a gente, vem um pensamento, a gente não luta com ele, a gente pede licença e deixa ele ir, né, vem ali fazendo uma meditação, exercício de respiração, ouvindo uma música suave, tentando se acalmar, se concentrar na sua respiração, aí vem um pensamento, caramba, eu tenho que pagar tal conta hoje, aí você para, respira, assim, obrigado, nesse momento eu estou respirando, daqui a pouco eu darei atenção a isso, e vai chegar outro, vai chegar outro, vai chegar outro, vai ter um dia que os pensamentos não vão vir, aí vem um 10, aí vem um 1, aí você vai ter um dia que você vai, de repente, se dar conta e dizer assim, caramba, vou conseguir ficar esses dois minutos da respiração sem me distrair, fiquei concentrado, e assim a gente vai ganhando, mesma coisa sentimentos que venham, emoções que venham, às vezes a gente sente uma dor, aí começa o dedo doer, o joelho dói, aí eu sempre paro, faço um carinho naquela parte do corpo, digo assim, ah, obrigado, você quer me dizer alguma coisa, então eu estou aqui, vou vir, mas agora eu estou meditando, e a gente segue, a gente segue, a gente não ignora as coisas, mas não luta com elas. Ana Rosa, nosso horário de programa já está encerrando, a gente hoje vai fazer agora aqui uma experiência prática, uma meditação, e eu realmente fico muito feliz sempre quando a gente grava esse programa, porque ele é muito importante, ele é muito especial para a gente, pela nossa saúde, a gente mesmo se trata durante esse programa, não é Ana Rosa? Ah, com certeza, com certeza. Então, caras ouvintes, eu deixo aqui, vocês que vão ver o que Ana Rosa vai reservar para a gente hoje, e a gente agradece muito a colaboração de vocês, mantenham-se sempre ativos nas mídias sociais da Rádio Rio de Janeiro, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer esclarecimento, continua mandando aqui para a gente. Obrigado, Ana Rosa. Olha, obrigada, Roberta, um grande abraço a todos. Meditação Hoje, nós conversamos sobre a importância da meditação com base na mensagem de Joana de Anjos no livro Momento de Alegria. Então, nesse momento, vamos fazer apenas um exercício de respiração. Não vamos nos preocupar com visualização, com nenhuma outra questão, apenas vamos respirar. A respiração, como nós conversamos, é nossa amiga. Ela nos acompanha desde que nascemos até o final da nossa vida. O oxigênio é um alimento imprescindível, dos mais valiosos para a nossa vida. como é que está a sua respiração, como é que você lida com ela. Então, nesse momento, pare um pouquinho. Não faça exercício, esse exercício se você estiver dirigindo ou realizando alguma atividade que exija a sua atenção. Se você tiver epilepsia, converse com seu médico antes de fazer exercícios de respiração profunda e repetida. Vamos parar, assumir uma postura confortável e vamos calmamente inspirar e expirar. Inspirar e expirar. não é necessário controlar a sua respiração. Apenas acalme, aquiete. Vamos lembrar de Joana de Angelis. A respiração é um passo imprescindível para a meditação. E agora eu convido você a inspirar, segurar um pouco o ar e expirar e segurar um pouco o ar e inspirar segurar um pouco o ar e expirar segurar um pouco o ar. Veja o quanto você consegue e faça de forma que seja confortável. inspire, dê uma pausa, expire e dê uma pausa. Vamos tentar por alguns segundos? Calmamente, saudavelmente e protegidamente. Você vai acalmando a sua respiração, você vai trabalhando ela e vai conseguindo perceba de alguma forma relaxar como a Joana de Angelis nos diz. Relaxar um pouquinho a musculatura. Se houver alguma parte do seu corpo que estiver mais tensa, fale com carinho como quem fala com uma criança. Por favor, relaxe. Você pode relaxar nesse momento. Você pode se acalmar. Vamos inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Calmamente, serenamente. serenamente. Calmamente, serenamente. A qualquer momento você pode abrir os seus olhos e se desejar. Se você ficar um pouquinho tonto, pare, respire com calma. Faça esse exercício sentado. as vezes é só uma adaptação. Vamos calmamente, serenamente, se organizando. Vamos calmamente e serenamente nos organizando. Observar inspirando inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Inspirando Serenamente, serenamente. E olha só, nós estamos, há um pouco mais que cinco minutos, numa atividade voltada para a sua respiração, para a autoconsciência. E como não poderia deixar de ser, nesse nosso programa, o programa Luz da Doutrina Espírita, vamos, nesse momento, levar o pensamento a Deus e sermos gratos pela nossa respiração. Inspire gratidão, expire gratidão. Vamos ser gratos pelo nosso corpo. Inspire gratidão, expire gratidão. E vamos ser gratos por podermos estar juntos nesses momentos. Inspirando gratidão, expirando gratidão. E assim, diariamente, tire alguns minutos para se concentrar na sua respiração, relaxar. Encerre esse exercício com um lindo sorriso e um pensamento de gratidão a Deus por estarmos todos aqui juntos, construindo esses momentos de paz, de saúde e de espiritualidade juntos. Um grande abraço. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.